Se posiciona para a cabrança, ele falta o time do Palmeiras, 1x0, levantamento da boca do gol, o goleiro pegou, voltou, bateu o Gustavo Gomes, gol do Palmeiras! Gustavo Gomes, Dudu cobrou a falta, tocou de primeira na bola o Artur, o goleiro faz a defesa, tive impressão dele entrar na volta, Gustavo Gomes enche o pé e mete alto no meio do gol, Dudu, Artur bateu, o goleiro defendeu, defesaça do G, tive impressão dele entrar, mas o Gustavo Gomes vem na rebarba do goleiro, enche o pé na bola da pequena área e mete no gol. Ele enche o pé no alto, Gustavo Gomes, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Gustavo Gomes, que você proporciona a torcida no Palmeiras, na marca de 19 minutos, 19 minutos de bola, rolando o segundo tempo de jogo, está empatado o jogo do Palmeiras! Verdão, 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 Gustavo Gomes, Palmeiras! Palmeiras 1-1 também para o Serrão Portenho, o detalhe do gol é todo o seu design, Gustavo Gomes, Gustavo Gomes, Gustavo Gomes, e aí do Fale! 30 gols do zagueiro artilheiro com a camisa do Palmeiras, é o capitão Gustavo Gomes, no momento importante do jogo, a falta do Dudu, cobrada rapidamente na segunda trave, a finalização do Arthur para a defesa do Jean, na dúvida se essa bola entrou, mas estava lá no rebote, Gustavo Gomes, para finalizar, empatar o jogo aqui no Morumbi, balanço, Cícero Pompeu de Toledo, torcedor palmeirense, Verdão 1-1, Serrão Portenho também 1-1!